Fala pessoal, muito boa tarde, Ramon falando aqui para uma das aulas mais pedidas para quem me acompanha aqui no canal do YouTube, lá no Instagram, quem é assinante da Comunidade Altitude, que é como organizo minhas tarefas para o máximo de produtividade, a nossa aula 25, como você vê o título aí na tela. E hoje eu vou mostrar para você os segredos que eu descobri ou o sistema que eu descobri para organizar tarefas e especialmente muitas tarefas, quando você está muito atarefado, de uma maneira muito simples, eficiente, muito facilitada, de forma que você saiba o que fazer, quando fazer, quando você deve fazer a tarefa, quando você deve delegar a tarefa, enfim, como você organizar uma rotina e como você planeja, pode planejar melhor as suas tarefas de forma a tocar para frente aí os seus projetos, para você tocar os seus estudos para frente, de uma maneira eficiente, com o mínimo de estresse possível. Essa é uma das aulas mais pedidas para quem me segue lá na Comunidade Altitude e no Instagram. Muita gente sabe, né, que conhece a minha vida tanto no mundo dos negócios, quanto na vida ministerial, na igreja e tudo mais, sabe que eu sempre fui uma pessoa sempre envolvida em muitos projetos, com muitas tarefas, eu estou sempre sendo chamado para palestrar em algum lugar, para dar palestra em algum evento, seja ao vivo, seja presencial, para participar de algum projeto. Também tem as demandas das minhas empresas, hoje nós temos três empresas funcionando e elas estão praticamente todas elas sendo administradas por outras pessoas que a gente treinou, né, pela nossa equipe e fora isso adiciona-se também aí os compromissos ministeriais na igreja, eu sempre fui muito envolvido com as questões da igreja também e as pessoas sempre me perguntam, Ramon, como é que você consegue conciliar tudo? Como que você consegue organizar sua rotina? Como que você consegue fazer tanta coisa num curto espaço de tempo? A primeira coisa é que você volte para assistir, eu fiz uma aula só sobre como organizar a rotina, como você pode ter uma rotina produtiva, hoje nós vamos falar especificamente sobre tarefas, então tem aquela aula sobre rotina, hoje sobre tarefas e vão vir mais aulas na frente, aonde eu vou abordar outros aspectos aí da minha organização, do meu planejamento e do porquê eu sou tão produtivo. Então, uma frase que eu aprendi, eu quero deixar para você, deixa eu já escrever aqui, você vai acompanhando na tela, se você não aprender a priorizar tarefas, tudo parecerá urgente. Deixa eu só arrumar aqui, essa é uma frase que eu aprendi desde cedo, desde cedo não, mas de 10 anos para trás eu tinha uma vida completamente diferente da vida que eu tenho de 10 anos para cá, 10 anos atrás foi onde teve teve um marco mesmo na minha produtividade, na organização da minha vida, que foi quando eu realmente decidi me aprofundar mais nas questões de organização de projetos, de tarefas e tudo mais, e logo eu me deparei com essa frase que marcou muito a minha vida no início dos meus aprendizados, se você não aprender a priorizar tarefas, tudo parecerá urgente. Porque há 10 anos atrás, dali para trás, era exatamente assim que eu me comportava. Toda demanda que chegava até mim, todo o pedido que chegava até mim, eu não tinha uma facilidade para dizer não, eu tinha muita dificuldade de dizer não. Eu ia jogando todas as tarefas na minha lista de tarefas, eu sempre lidei muito bem com checklists e tudo mais, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu atendia tudo e a todos e eu acabava não fazendo nada bem feito. Foi então que eu comecei então a... comecei não, eu sempre li uma ou outra coisa sobre produtividade, eu sempre gostei do tema, mas quando de fato eu precisei, que foi quando eu montei a agência Blueberry, eu acumulei muitas funções, eu passei a estudar sobre como priorizar tarefas, como saber separar aquilo que eu tenho que fazer, quando fazer, quando que eu tenho que achar alguém para fazer isso, quando eu tenho que delegar, quando sou eu mesmo que tenho que fazer, ou quando até mesmo eu tenho que descartar essa tarefa, essa tarefa eu não deveria estar fazendo ela. Então eu tive que aprender a me policiar, até criar o hábito de... que o sistema, na verdade, entrasse na minha mentalidade, que eu fosse meio que automático, né? Toda demanda que aparecesse, eu já automaticamente começaria a classificar, ao invés de começar a executar. E aqui, eu já começo com uma outra dica para você. Toda demanda, né? Ou toda tarefa que chega a você, não saia executando. Pare e pense. Ou seja, é o tempo de planejar. Então toda demanda que chega até mim, todo pedido que alguém me faz, eu tiro alguns segundos para classificar essa tarefa, classificar essa demanda, pensar se essa demanda realmente faz sentido para mim, ou se faz sentido eu delegar, ou se faz sentido eu jogar fora. E aí sim, eu decido o que eu faço com essa tarefa para só então ir para a execução. Então, na verdade, hoje é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar o meu sistema de organização de tarefas. Vou contar para vocês como era a minha vida antes, como é a minha vida hoje, e como que eu consigo gerenciar tantas tarefas, tantos projetos, tantas coisas. Parece que eu gerencio tantas coisas, mas na verdade eu sei fazer essa priorização com maestria, o que facilitou muito a minha vida. E antes de eu ir para frente, antes de eu entrar diretamente no conteúdo, eu quero responder a quem tem me perguntado, Ramon, quando é que abre as inscrições para a sua mentoria lá na Comunidade Altitude? Para quem não sabe, a Comunidade Altitude é um ambiente perfeito para o seu crescimento pessoal. É uma espécie de área de membros, um clube de assinatura que eu fiz, onde as pessoas são mentoreadas por mim, recebem todas as aulas, aulas exclusivas, tem mentorias ao vivo comigo, onde eu ensino elas sobre vários assuntos relacionados ao crescimento pessoal. Gente, provavelmente eu vou estar abrindo algumas vagas, porque não estão sempre abertas as vagas, eu vou estar abrindo algumas vagas nas próximas 3 ou 4 semanas. Eu vou estar avisando aqui no canal do YouTube e lá no Instagram. Então fica ligado, se você não faz parte da lista de espera, entra na internet, no navegador e digita isso aqui. Deixa eu colocar o atalho aqui, está aqui, bit.ly barra quero altitude, aí você vai ser direcionado ou à página de inscrição, se tiver vagas disponíveis, ou na lista de espera, você cadastra o seu e-mail e assim eu posso avisar você de quando as matrículas serão abertas, tá bom gente? Então é isso aí, vamos em frente. Então, como eu organizo as minhas tarefas diárias? Se você participou da outra live que eu falei sobre organização de rotinas, você percebeu, você vai lembrar que eu escrevi essa frase aqui, acabei de colar aí, antes de começar o seu dia, defina seus 3 objetivos principais, tornando todo o resto opcional, não classificar as tarefas é um dos hábitos ruins que você deve eliminar. Marca bem isso. Você fica o dia inteiro correndo e no fim percebe que não fez nada. Depois que eu lancei essa frase, ou depois que as pessoas se depararam com aquele conteúdo, ou normalmente quando as pessoas vão falar comigo ou tirar alguma dúvida lá na comunidade altitude sobre a questão dos objetivos diários, muita gente sempre vai cair nessa pergunta. Tá, Ramon, eu sei que eu tenho que definir 3 objetivos diários, eu já assisti a aula também sobre propósito de vida, sobre como escolher tarefas que têm ligação com o meu propósito de vida e tudo mais, mas na prática, no dia a dia, quais são os objetivos que têm que estar no meu dia a dia? O que eu escrevo ali? Eu já sei que eu tenho que reduzir, que eu não preciso estar fazendo tudo, mas quais são os 3 objetivos que eu tenho que estar escrevendo ali? Como é que faz para ficar mais claro o que eu tenho que estar fazendo hoje? Antes de eu passar um sistema, antes de eu passar algumas dicas e algumas recomendações de como eu sei quais tarefas incluir no meu dia, eu quero falar para você que antes de 2010, a gente está em 2020, eu percebi que eu sempre tinha muita coisa para fazer e raramente, na verdade, raramente eu conseguia terminar tudo. Ou mesmo que eu tivesse terminado boa parte do que eu tinha para fazer, eu tinha uma sensação ruim de que tinha ficado muita coisa pendente. é uma sensação ruim de que tem muita coisa pendente. Eu não sei se você já passou por isso, você trabalha, 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 mas parece que tem sempre alguma coisa faltando, sempre parece que o trabalho é infindável, você não tem aquela sensação de que você terminou o dia e fica em paz, porque você produziu o que tinha que produzir. Uma outra coisa que acontecia também, eu atendia todas as demandas e as colocava na minha lista de tarefas sem classificação nenhuma. Então, vamos supor, chegar um boleto pelo correio, de alguma conta, eu ia lá e já colocava o pagamento desse boleto na minha lista de tarefas do dia. Eu recebi uma ligação, alguém me pediu um favor, pediu o telefone de alguém, eu parava tudo o que eu estava fazendo e eu ia procurar o telefone para essa pessoa. Enfim, a contabilidade me ligava, falava que eu iria precisar de algum documento da empresa para dali uma ou duas semanas, eu já pegava e colocava isso nas minhas tarefas. Alguém me mandava um e-mail pedindo um relatório ou pedindo, sei lá, algum favor, alguma coisa assim, eu ia lá, então eu enchia a minha checklist sem classificar as prioridades e os tipos das tarefas. Então, o que acontece? Por mais que eu trabalhasse, por mais que eu ficasse lá dando check nas minhas tarefas, por mais que eu concluísse tarefas, o dia inteiro ficava aparecendo mais e mais e mais e mais e mais tarefas. E eu terminava o dia sem a sensação de ter concluído o que eu tinha que fazer e eu ficava até meio estressado. Tudo isso causa estresse e ansiedade. Talvez muito da ansiedade que você passa, que você tem hoje, ou aquela sensação que você tem que a vida não está andando para frente, não é porque você não está fazendo, mas é porque você não está planejando bem a sua rotina e as suas tarefas e você está fazendo uma porção de coisas que nem precisava estar fazendo e a sensação é que sempre ficou algo pendente. Isso vai gerando, então, um acúmulo de ansiedade, 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 até aí virar uma doença, uma depressão, enfim, tem muita gente que passa por isso. Até essa aula vai ajudar você a ficar mais em paz, a poder planejar um pouco mais, priorizar um pouco mais as tarefas para você ter mais tempo livre, ter mais paz, ter aquela sensação de que você está fazendo o que devia estar fazendo. Então, eu percebi que faltava para mim, faltava um sistema de organização de tarefas. Não é que faltava um aplicativo, eu sei que você fica aí talvez procurando o último aplicativo do momento, o melhor software, o melhor programa, o melhor app para organizar tarefas e não se trata disso. Eu já testei muitos aplicativos, muitos softwares, mas eu precisava de ter um sistema. Então, eu vou tentar de uma maneira muito simples, muito facilitada, depois de ter estudado vários sistemas, vários softwares, vários aplicativos e lido alguns livros sobre gestão de tarefas, eu criei o meu próprio sistema, uma organização, pegando o melhor de cada sistema, especialmente o GTD, ou Get Things Done, que é do David Allen, que inventou esse processo, enfim, trouxe no seu livro esse processo de, esse sistema, na verdade, de organização de tarefas. Mas o que eu vou mostrar aqui é meio que um Frankenstein, um pedaço de cada coisa, e é assim que eu tenho organizado as minhas tarefas nos últimos 10 anos, para fazer tudo o que eu faço, gerenciar tudo o que eu gerencio, sem terminar o dia estressado. E é isso que a gente vai ver agora. Ao pesquisar o assunto na internet, eu sempre estou pesquisando sobre como melhorar e como aumentar a produtividade, eu me deparei com um gráfico que eu quero mostrar para você agora. É o gráfico da wishplanner.com.br, eu vou deixar aqui o link, na verdade, o link está aqui do lado, mas eu vou ver se eu deixo também na descrição. É um site que fala sobre produtividade, e eu quero aqui dar os créditos para eles que desenvolveram esse PDF, e é muito interessante, porque esse PDF, que se chama O Caminho da Produtividade, ele basicamente resumiu muito bem o sistema que eu uso hoje. Aqui está baseado, se eu não me engano, no sistema GTD, com alguma variaçãozinha, e o meu tem uma variaçãozinha que eu vou mostrar um pouco depois, mas eu vou usar o gráfico do wishplanner aqui para explicar para vocês como é que eu organizo as minhas tarefas. Ao invés de eu criar esse gráfico do zero, eu achei ele pronto, eu achei bem interessante. Então está aqui, basicamente, aqui estão todas as fontes de demanda, são todas as tarefas que vão chegando até você, o que eu chamo de inbox, tá bom? Então tudo que chega até você, tudo que você sabe que tem que fazer, tudo que vem na sua cabeça, se você está num brainstorming de um projeto, se você está num brainstorming de uma ideia, de um ministério na igreja, de algum evento, enfim, você vai perceber que vão ter várias demandas, várias tarefas que vão começar a aparecer, são ações práticas que você precisa executar, para que o projeto seja concluído. Seja alguém trazendo a informação para você, através de e-mail, de telefone, ou pedindo pessoalmente, seja você pensando e anotando você mesmo. Então você precisa, na verdade, anotar tudo referente ao que você acha que tem que fazer. Toda informação, toda demanda, todo problema para você resolver, você vai anotar. Só que aí logo, essa é a fase 1, tá? Depois não se preocupa que eu vou mostrar de uma maneira mais simplificada e dar exemplos. Logo depois, você tem uma fase 2, que é a fase de classificação. Você tem que perguntar, que tipo de tarefa é essa? Qual é o prazo dessa tarefa? Ela demanda alguma ação? Eu sou a pessoa mais certa para fazer? Não tem alguém que pode fazer ela por mim? Será que eu realmente preciso que essa tarefa seja feita? Se essa tarefa não for feita, o que vai acontecer com o projeto? E aí você pode, então, tomar algumas ações iniciais. Isso aqui é o que eu chamo de classificação. Então nós temos aqui o inbox, né? Depois nós temos a classificação. Pode ser inbox ou pode ser entrada também. E aí sim, nós temos a fase 3, que é a fase da execução, que é qual a próxima ação necessária. Então pensa bem, sempre o seguinte, a entrada, classificação, e aí sim, ação ou execução. Muita gente erra, porque, na verdade, quando eles recebem alguma demanda de alguma tarefa, eles já vão direto para a ação. sem o mínimo de reflexão, sem o mínimo de planejamento, e aí acabam sempre fazendo coisas que não precisavam ter feito, ou fazem coisas que poderiam ter delegado para alguém. Então, qual é a próxima ação necessária? Se for uma ação, uma tarefa rápida, que pode ser feita em menos de um minuto ou dois minutos, o sistema aqui do GTD está dizendo para você fazer, não é sempre que eu faço, eu procuro dar mais uma classificada aqui, mas depois eu explico. Você pode também delegar, se pode depender de outra pessoa, ou se outra pessoa pode fazer. Você pode agendar, se se tratar de uma tarefa que tem uma data posterior, uma data de término, ou você tem algum prazo para concluir. Ou, precisa ser feita assim que possível, aí pode ser feito uma organização de lista. É aqui que normalmente a gente encontra alguns dos objetivos que a gente vai colocar no nosso dia. E tem uma outra que é fazer algum dia, que aí eu posso colocar numa lista separada, e não preciso ficar olhando ela, ou quando sobrar tempo eu faço, ou seja, eu não tenho uma obrigação de concluir aquela tarefa. Como por exemplo, ah, eu sei que eu tenho que aprender inglês, vou dar um exemplo. Eu sei que eu tenho que fazer uma viagem para tal lugar, mas essa viagem não é urgente, não é tão importante, e não tem um prazo, eu não preciso fazer ela, é só um sonho que eu tenho, um desejo, enfim, eu pego e faço uma lista de coisas que eu quero fazer, porém, eu não sou obrigado a fazer, não tem um prazo, ou não é algo urgente, e aí eu vou fazer isso quando eu tiver tempo, ou quando eu quiser colocar na minha checklist, enfim, e essas tarefas não ficam atrapalhando a minha rotina do dia a dia. Então, basicamente aqui, o fluxo é esse aqui, a entrada da demanda, a classificação, e a ação, a execução. Então, aqui nós temos o passo 1, passo 2, e passo 3. Ah, Ramon, mas ficou um pouco complicado aqui no gráfico, eu não entendi direito, o que tem que fazer, não se preocupe, tá? Vou fazer um resumo muito fácil agora do que você precisa memorizar, ou do que você precisa entender de todo aquele gráfico. Aquele gráfico, esse gráfico que a gente acabou de mostrar aqui, que parece um pouquinho complexo, na verdade, ele está fazendo 3 passos, que é a entrada, depois da entrada, a classificação, quando eu digo entrada, é a entrada da tarefa, é a entrada da informação, a entrada da demanda, depois tem a classificação da tarefa, ou da informação, e depois tem a execução. É só isso que você precisa memorizar, tá? Você tem que entender que são 3 passos, a entrada, a classificação, e a execução. O que que é a entrada? A entrada é a, é o famoso inbox, é a famosa bandeja de entrada, é como se fosse o seu inbox do seu e-mail, é onde toda a informação chega, então aqui na verdade, é a entrada da informação. Essa entrada da informação, ela pode vir por e-mail, ela pode vir, por um, pelo WhatsApp, ela pode vir, por uma conversa pessoal, ela pode vir, num momento, de planejamento seu, pode vir, sei lá, de um pedido, de um favor, não interessa, tá? Não interessa, pode vir de qualquer lugar. Isso aqui é a, deixa eu só separar aqui, para ficar bem bonitinho, isso aqui é a entrada. Vamos dar, exemplo de alguma entrada, tá? Vamos dar alguns exemplos. Então, por exemplo, uma pessoa me mandou um e-mail, pedindo o telefone, do João, tá bom? Então, eu não respondo o e-mail, eu coloco, eu escrevo essa informação, em algum lugar, ou eu organizo no meu sistema, ou eu faço alguma coisa, em que eu possa salvar, essa informação, ou seja, vamos supor, Fernando pediu, telefone, do, João. Beleza? Entrada. Recebi por e-mail, também, a fatura, da, vivo. Então, recebi, opa, vamos só colocar assim, fatura, pagar, fatura, da vivo. posso até colocar, a data de vencimento, vamos supor, 30 de novembro. Aí, eu entrei no WhatsApp, e alguém me pediu, o logotipo, da altitude, para fazer as camisetas, enfim, então, enviar, logotipo, da altitude, para a gráfica. Só estou dando um exemplo. aí, alguém quis marcar uma reunião comigo, para sexta-feira, então, vamos dar um nome aqui, Guilherme, quer marcar, reunião, para reuniões, eu tenho toda uma, uma outra aula, que eu vou dar, alguma coisa, eu já dei, sobre como saber, quais tipos de reuniões, você deve participar, mas aqui, eu vou considerar, como se fosse uma tarefa, como qualquer outra, para sexta. Aí, eu entendo também, a demanda agora, não veio de nenhum terceiro, de nenhuma pessoa, mas, eu, nos meus planejamentos, eu sei que eu tenho que escrever um artigo, é o meus conteúdos, escrever um artigo, para o blog, e eu também tenho que gravar, não, vamos colocar assim, é, preparar, esboço, da próxima live, beleza, tudo isso aqui, gente, tudo isso, é a, entrada, tudo isso, é o meu, inbox, aí você pode salvar, em qualquer lugar, né, eu uso, o things, que é um aplicativo, para, para Mac, mas, eu vou dar um exemplo, de como você poderia fazer, você poderia fazer isso, no bloco de notas, por exemplo, então aqui, eu abri um bloco de notas, onde eu coloquei, entrada, e onde eu colo, todas as tarefas, todas as tarefas, tá, não quer dizer, que eu vou sair, fazendo isso, ok, não quer dizer, que eu vá saindo, vou saindo, fazer qualquer, qualquer tarefa, ou já vou colocar, todas essas, tarefas, para o dia de amanhã, para os meus objetivos, não, por quê? porque, porque agora, vem, na verdade, o item número 2, nós temos o que? A classificação, então, o que acontece, com a classificação, nós estamos aqui, ó, nós estamos com as tarefas, aqui em cima, e agora, a gente vai fazer, a classificação, então, a primeira coisa, que eu faço, é, identificar, tarefas rápidas, até, dois minutos, porque, tarefas rápidas, eu posso, já incluir, para fazer, todas elas, em uma hora só, em algum momento, do meu dia, tá, por exemplo, Fernando pediu, o telefone, deixa eu só tirar, aqui o foco, Fernando pediu, o telefone do João, beleza, é uma tarefa, deixa eu colocar, em amarelinho aqui, para daí, ficar mais fácil, para você ver, então, eu posso colocar, isso aqui, pagar fatura da Vivo, eu levaria, menos de dois minutos, mas, porque eu faço pela internet, mas eu vou deixar, essa tarefa, como tem um prazo, para outra hora, enviar livro, enviar logotipo, para gráfica, tá aqui, escrever artigo, para blog, com certeza, não preparar esboço, da próxima live, com certeza, não, então, fiz já, a classificação, de tarefas rápidas, tá, vamos tirar, essa, essas duas tarefas, dali, depois, é claro, né, que aqui, nas tarefas rápidas, eu vou, identificar também, urgências, eu vou identificar, import, tarefas importantes, né, vai ser tudo colocado aqui, também, são duas classificações, que eu faço, né, tarefas rápidas, que são urgentes, eu já coloco, primeiro, uma outra classificação, é a seguinte, tarefas que podem ser, delegadas, ou seja, tarefas que eu posso, passar para frente, tarefas que não, dependem de mim, que eu não posso, eu não sou obrigado a fazer, que se eu não fizer, não vai acontecer nada demais, normalmente, um favor para alguém, normalmente, algo que alguém faz melhor do que eu, normalmente, alguém que é responsável por esse tipo de coisa, e eu, de repente, por querer ser centralizador, eu faço antes da pessoa, enfim, gente, uma coisa que você tem que entender, tá, eu vou até escrever aqui embaixo, sempre quando aparecer uma tarefa para você, não faça a tarefa, e não diga assim, como que eu posso fazer essa tarefa, mas pergunte assim, quem poderia fazer por mim? Isso vai causar uma mudança, na sua mentalidade, de que ao invés de você, que ao invés de você ficar pensando, qual o caminho mais rápido, mais fácil para você fazer essa tarefa, mas qual o caminho mais fácil e rápido, para você jogar essa tarefa para outra pessoa fazer, e aí você vai aprender a ser menos centralizador, e a delegar o que pode ser delegado, então, quem poderia fazer isso por mim? Então, beleza, o que eu poderia fazer? Por exemplo, ó, por exemplo, vou dar um exemplo para você, Fernando pediu o telefone do João, beleza, eu posso pegar e colocar em tarefas que podem ser delegadas, eu posso, ao invés de eu ir atrás do telefone, enfim, eu posso encaminhar esse e-mail para um terceiro, para outra pessoa, dizendo, Fabrício, passa o telefone do João para o Fernando, né, não é o melhor exemplo, mas eu só estou, como eu estou com tarefas assim, tarefas e exemplo aqui, eu posso não dar o melhor exemplo para qualquer, para o que eu estou ensinando, mas é só para você entender, uma outra coisa que poderia acontecer também aqui é o seguinte, preparar esboço da próxima live, eu posso delegar, eu posso delegar o rascunho da live, para uma outra pessoa, eu posso, por exemplo, a minha esposa pode fazer um rascunho de uma live sobre casamento, por exemplo, o Tiago, meu irmão, pode me fazer um rascunho, uma pauta sobre a marketing digital, né, o Guilherme, que cuida da nossa agência na Blueberry, ele pode me fazer uma pauta sobre como contratar pessoas, e eu trabalhar em cima dessa pauta, então eu posso sim, delegar a pauta para uma outra pessoa, escrever artigo para o blog, eu também posso delegar para um freelancer, ou para um jornalista, ou para, enfim, alguma pessoa, que ela escreva um artigo para o blog, ou, se for algo muito importante para o meu projeto, tá, eu vou colocar aqui, incluir nos objetivos, eu posso colocar ela para mim, eu posso incluir ela nos meus objetivos diários, e colocar essa tarefa para mim, ao invés de eu delegar para alguém, tudo vai da importância que eu dou desse trabalho, e se ele realmente é o que eu devo estar fazendo, e se realmente é aquilo que eu posso agregar, o máximo valor pode ser agregado através de mim, no projeto, tá bom? E a outra coisa também, são as tarefas com prazo, eu faço essa classificação, agora parece ser um pouquinho complicado, mas depois você vai começar a fazer, de forma mais, de forma bem automática, as tarefas com prazo, são todas as tarefas, que tem um prazo para terminar, um prazo de entrega, um prazo para ser concluído, por exemplo, deixa eu só apagar isso aqui, por exemplo, pagar a fatura da Vivo, então, eu tenho que pagar a fatura da Vivo até o dia 30, e aí eu posso agendar essa fatura, eu posso agendar essa tarefa no meu sistema de tarefas, para ser paga no dia 29, lá no dia 29, no meu caderninho, vai ter que estar anotado o pagamento dessa fatura, então, tudo que tem data, então, por exemplo, casamento da Maria, dia 1 de dezembro, estou dando um exemplo, estou dando um exemplo, que mais? Ministrar live sobre produtividade, porque alguém de algum canal me convidou, e ela vai ser no dia 3 de dezembro, então, está aqui, eu vou colocando isso, e é claro que cada tarefa dessa se transforma num projeto, que vão ter várias tarefas ali, subtarefas, mas isso eu vou tratar quando a gente abordar projetos, hoje a gente só está falando de tarefas, então, gente, só para vocês terem uma ideia, eu limpei as minhas tarefas antes ali, eu limpei as minhas tarefas que estavam todas com o mesmo grau de importância, eu classifiquei elas em algumas tarefas, em algumas classificações, em algumas categorias, em que agora eu sei o que eu posso jogar para outra pessoa fazer, então, isso aqui eu já não preciso fazer, algumas eu posso condensar, agrupar elas para fazer tudo em uma hora do dia, de forma que eu não fique toda hora, fazendo pequenas tarefas, interrompendo os meus principais objetivos do dia, então, por exemplo, enviar logotipo da altitude para a gráfica, responder mensagens no WhatsApp, são tudo, ou ler, enfim, são tudo tarefas que eu levo de um a dois minutos para olhar, checar, checar tickets no canal de suporte da altitude, tudo isso aqui são tarefas que eu levo poucos minutos para fazer, então, eu tento agrupar elas em um determinado período do dia, e aí agora eu vou mostrar para você, aqui, ah, tem mais um tipo de tarefa aqui, deixa eu mostrar para você, deixa eu só apagar isso aqui, que é um tipo de tarefa que não tem prazo, na verdade eu vou chamar de tarefa algum dia, que é o quê? É tarefa que não tem prazo, não é tão importante, é algum desejo, algum sonho, algo que eu tenho que fazer, mas que nada depende disso, sabe? Então, de repente, vamos lá, estudar sobre revolução francesa, ah, eu tenho só interesse em saber sobre isso, ou fazer uma viagem para tal lugar, né? É um desejo, é um sonho que eu tenho, então eu coloco, é, uma classificação algum dia, né? Algumas pessoas podem colocar estudar inglês, beleza, você tem esse desejo, você sabe que um dia você vai ter que aprender, mas não é importante agora, ou não é urgente, ou você não tem tempo, ou você está envolvido em outra coisa, beleza, se você colocar isso nas suas tarefas, isso vai ficar sempre te perturbando, e sempre causando ansiedade no seu dia a dia, e acaba, na verdade, estressando, né? Aumentando a sua ansiedade, e você acaba, daqui a pouco, pode, é, acabar com a lista cheia de tarefas, que não tem prazo, que não são importantes, que outras pessoas podiam estar fazendo, e estressando a sua mente, e você não precisava ter uma lista dessa, e isso acaba até atrapalhando, realmente, de fato, o que você deveria estar fazendo. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o meu aplicativo, qual é o software que eu uso, pra gerenciar minhas tarefas, eu vou mostrar na vida real, como que funciona, é claro que eu já concluí, a maior parte das tarefas de hoje, e você não vai ver tudo aqui, eu uso o Things, na verdade, que é um software pra Mac, e é bem interessante o Things, assim como outros, que tem pra Windows, para Mac, até mesmo para o celular, que eles já fazem a divisão, que eu expliquei pra você aqui, do Inbox, ok, do que você tem que fazer hoje, lembra dos três objetivos, no dia que você tem que fazer, os três ou quatro objetivos, eu normalmente coloco aqui, aí tem as tarefas que vêm pela frente, as tarefas que tem prazo, e tem um item muito legal aqui, que é o Someday, que a tradução é algum dia, que é aquele tipo de tarefa, que eu mostrei pra você, que é algum, que eu posso fazer a qualquer dia, enfim, e eu não tenho prazo, e eu não preciso correr, então na verdade, eu vou mostrar pra você, como é que funciona, na vida real aqui, como é que eu gerencio, as minhas tarefas, então se eu vim aqui, se eu vim aqui no Inbox, se eu vir aqui no Inbox, até tem aqui uma tarefa, que tem um amigo muito, um amigo meu, um pastor Marcel, lá do Chile, ele me pediu pra eu gravar, quatro vídeos sobre educação financeira, pra passar no evento deles, que eles vão ter um evento, sobre empreendedorismo, e eu coloquei aqui no Inbox, eu não coloquei pra fazer hoje, eu coloquei no Inbox, pra classificar depois, e aqui por exemplo, vamos supor que eu sei, que eu tenho que cortar o cabelo, eu estou jogando tudo no Inbox, vamos supor que alguém me pediu o telefone, passar o telefone da Maria, para o Cláudio, que mais? Preparar, pauta, da aula 26, vamos ver o que eu tenho que fazer mais, vamos ver, vamos colocar aqui, levar a Laura, na avó, na avó dela, beleza, foi chegando, é um monte de tarefinho, que vai chegando, ah tá, pagar boleto, da Sky, que mais? Que mais? Mandar, lavar o carro, pode ser qualquer coisa, isso não vai ficar no meu, no meu hoje, na minha lista hoje, que o hoje, é o que eu fico olhando o dia inteiro, tá, é isso que fica aberto pra mim, eu sei que eu tenho que fazer isso hoje, quando chegar no final do dia de hoje, eu venho pra cá, e aí faço essa classificação, que eu ensinei pra você, beleza, vamos lá, pagar boleto da Sky, opa, o boleto da Sky, vence amanhã, então, o que que eu faço, eu jogo isso aqui, pra amanhã, que no caso, tá today, mas é porque daí, como já tá terminando o dia, vai aparecer, vai ficar aqui pendente, já no today, pra amanhã, eu acordar e já ver, que, o boleto da Sky, vence, eu tenho que fazer o pagamento, cortar o cabelo, ah, beleza, cortar o cabelo, eu vou cortar na sexta-feira, então, o que que eu faço, eu venho aqui, e coloco uma data, lá pra sexta-feira, claro que eu não vou fazer isso agora, né, eu vou só, deletar, né, mas, ela vai aparecer só na sexta-feira, mandar lavar o carro, ah, vamos ver como é que tá o dia de amanhã, é, o dia de amanhã, tá tranquilo, eu não lavo o carro, normalmente, a minha esposa leva no posto, pra lavar o carro, então, eu posso colocar pra amanhã, por quê? Porque é uma tarefa que vai levar menos de dois minutos pra mim, é só entregar a chave, pra minha esposa levar no posto, ou eu, pra eu levar na hora do almoço, enfim, então, eu posso colocar pra amanhã, levar a Laura na avó, a minha esposa pode levar, ou eu posso levar, nesse caso, eu vou delegar pra ela, passar o telefone da Maria pro Cloud, isso aqui eu posso delegar, então, eu posso vir aqui, ok, eu posso vir aqui, vamos supor que esse seja o WhatsApp, eu posso ir aqui no WhatsApp, ou eu mesmo respondo, eu não posso responder no momento, sei lá, qualquer coisa assim, então, eu tiro essa, normalmente, passar telefone de alguém pra alguém, é uma tarefa que eu não faço, porque a pessoa facilmente pode conseguir o telefone com qualquer outra pessoa, então, quando eu tô com o dia muito cheio, ou quando eu tenho coisa pra fazer, e isso é quase todo dia, eu costumo não responder esses pedidos de passar o telefone, não é porque eu sou maldoso, nem nada, mas é porque, se eu respondesse todo mundo, eu praticamente trabalharia com uma central telefônica, né, preparar a aula da aula, preparar pauta da aula 26, beleza, então, isso aqui eu vou colocar pra terça-feira que vem, já que a aula é no dia 26, então, eu vou ter dois dias pra, dois dias pra me preparar, e gravar quatro vídeos de educação financeira, eu sei que esse evento é só pra daqui um mês, então, eu posso colocar isso lá pro início do mês que vem, e pronto, aí, o que que acontece? Quando eu acordar no outro dia de manhã, na verdade, eu faço muitas vezes, essa today, a today list, eu faço no caderninho sempre, pra eu ficar vendo o dia inteiro, quais são os meus três principais objetivos do dia, mas se eu entrar no meu sisteminha aqui também, vai tá, mandar lavar o carro, pagar o boleto da Sky, e trabalhar na aula 25, que essa é a aula que eu tô fazendo agora, na verdade, né, eu tô trabalhando nela, então eu posso até decidir, bom, agora vamos planejar o meu dia, vou mandar lavar o carro meio dia, então eu posso dar um horário pra isso, pra eu me organizar certinho, eu sempre gosto de taguear com horários, pagar boleto, eu posso pagar o boleto logo pela manhã, quando eu acordo, e trabalhar na aula 25, eu posso começar a trabalhar às 9 horas, vamos supor, tô dando um exemplo, tá, beleza, beleza, assim ficou o meu dia, com os três objetivos, né, como eu sei que são tarefas fictícias, eu vou deletá-las, vou deixar só essa aqui, que é a tarefa que eu tô trabalhando, é a tarefa da altitude, e eu apago, até que eu sempre esteja com o meu sistema limpo, e só uma coisinha que eu quero mostrar pra vocês, que é o Someday, o Someday, é aquele tipo de tarefa, né, vamos supor que chegou no inbox aqui, uma pessoa me recomendou ir a um restaurante, ir ao novo restaurante japonês que abriu, nossa, tá todo mundo falando desse restaurante, ou ver um filme, ver o filme tal, enfim, não interessa, alguém me recomendou ir no restaurante, ver o filme, gente, é algo que não é tão importante, não é urgente, não é importante, eu não sou obrigado a fazer, se eu não fizer, não tem problema, minha vida não vai mudar nada, não tem urgência nenhuma, não tem prazo, então o que que eu faço? Eu venho aqui e coloco em Someday, tá, ok, e coloco também ir no novo restaurante, em Someday, quando eu entro em Someday, vão ter várias tarefas que eu vou fazer um dia, mas só se eu tiver tempo, ou só quando eu tiver com muita vontade, ou quando eu não tiver nada pra fazer, um final de semana, eu venho aqui no Someday e vejo, olha, eu tenho que fazer isso, alguém me recomendou um livro, vou comprar, e tudo mais, então tá aqui, eu posso vir aqui e dar o check, quando eu concluir, né, e aqui você pode ver aqui, alguns, algumas das minhas tarefas que, pessoas me recomendaram coisas, e eu anotei aqui pra fazer algum dia, então aqui tá, fazer um teste online de visão política, é um formulário que, aonde eu preencho mais de 100 perguntas, e ele me dá exatamente quais são, aonde eu fico, né, no espectro da política, é uma curiosidade que eu tenho, fazer testes das 16 personalidades, assistir documentários sobre o Spurgeon, assistir documentário Por Que Beleza Importa, do Roger Scruton, eu acabei lendo o livro dele, mas eu também quero ver o documentário, que muita gente boa recomendou, e assim gente, esse é o meu software, mas, é um detalhe muito, mas muito, mas muito importante, o software, né, pouco importa, o sistema, é o que importa, é claro que o software importa, o software pode ser melhor ou pior, enfim, não é isso que eu tô falando, o que eu tô falando é, o sistema de organizar, é o que importa, e você pode fazer, essa organização, até mesmo no bloco de notas, eu conheço um empresário, conheci um empresário, no mundo dos negócios, ficou amigo nosso, que a empresa dele todinha, os processos e procedimentos da empresa, é organizado no bloco de notas, tudo em pastinhas, as tarefas da equipe, tudo que ele delega, tudo que ele organiza, e é uma empresa grande, tudo em bloco de notas, não tem software, é tudo no bloco de notas, então aqui você pode ter, também o seu in blocks, você pode fazer, a classificação, classificação de tarefas, ou seja, tarefas urgentes, tarefas rápidas, tarefas a delegar, tarefas com prazo, o que mais, agora eu esqueci, todos os tipos de tarefas que, ah, tarefas algum dia, algum dia, e assim por diante, e aí gente, e só aí, você vai para execução, na verdade é o hoje, então você por exemplo, vai pegar aqui, ah, eu vou cortar o cabelo, eu vou, limpar mensagens no Whats, aí vamos supor, ah, cortar o cabelo, ah, beleza, cortar o cabelo, realmente eu tenho que cortar o cabelo, vou cortar hoje, e limpar mensagens no Whats, eu vou delegar, eu vou colocar um prazo, para fazer isso, daqui dois dias, porque agora eu estou sem tempo, pronto, aqui, ó, fica a sua execução, ou seja, objetivos, do dia, e você vai focar só nisso, qual é o objetivo de todo o sistema, é fazer você focar em, no mínimo de tarefas por dia, em relação àquilo que você precisa fazer, o projeto que você está envolvido, ou a empresa que você trabalha, é o mínimo, com o máximo de retorno, é o mínimo, com o máximo de produtividade, não fique você pensando que, quanto mais você faz, mais você está sendo produtivo, não, isso aqui, não existe, na verdade, você tem que aprender a fazer menos, na verdade, fazer mais, fazendo menos, ou fazer mais, fazendo o certo, então, para resumir, gente, lembre sempre, entrada, classificação, e execução, se você não fizer, esse, esse sistema, e você não tiver, nenhum outro sistema, você vai acabar colocando, todas as tarefas, todos os projetos, todas as subtarefas, até as tarefas, que você, poderia delegar facilmente, ou que você não precisava fazer, você vai colocar todas na mesma lista, e passar o dia inteiro, cumprindo tarefas, aí você vai ser um cumpridor, de tarefas, e não alguém produtivo, então, se você quiser, aprender mais sobre isso, se você quiser, aprender mais sobre, crescimento pessoal, crescimento espiritual, crescimento profissional, crescimento familiar, enfim, participe da comunidade altitude, vou colocar aí o link na tela, para você que quer saber, se as matrículas, estão abertas, que é onde eu ensino, vários assuntos, relacionados, ao seu crescimento pessoal, onde eu compartilho, a minha jornada, dos últimos 20 anos, todos os conhecimentos, que eu aprendi, no mundo dos negócios, no marketing digital, na teologia, na sociologia, na psicologia, e andando com escritores, com grandes líderes, com grandes empreendedores, tudo, praticamente a altitude, é onde eu coloco, toda a minha vida, todos os princípios que eu aprendi, e que me trouxeram até aqui, entre aí no bit.ly, barra quero altitude, e deixe o seu e-mail, caso as vagas não estejam disponíveis, ou se estiver com a inscrição aberta, você simplesmente entra, faça a sua inscrição, e você vai ser mentoreado por mim, pela minha equipe, e por todas as aulas exclusivas, que vão ter lá no painel. Gente, é isso aí então, por hoje é só uma aula mais prática, mais objetiva, direto ao ponto, a gente se vê semana que vem, toda quinta-feira, às 16 horas, nós estamos aqui, para uma transmissão, às vezes ao vivo, às vezes uma transmissão pré-gravada, para o seu crescimento.